Meu cliente falou, vê pra mim por gentileza a minha luminária porque eu acendei a luz ontem à noite quando eu cheguei do trabalho e notei algo estranho, só que como estava tarde e não deu tempo pra mim dar uma olhada e verificar. Gente, eu fui olhar e olha só a situação. Quando eu falo pra vocês que quando se vai pintar, não é só pintar, é cuidar do patrimônio do cliente. Uma injustiça, olha só, da última pintura que eu encontrei. E eu queria convidar você a entrar aqui na bio do meu perfil, se inscrever lá no meu canal do YouTube e me seguir lá no Instagram. Gente, tem conteúdo exclusivo que eu posto lá no meu canal do YouTube, lá no meu Instagram, que eu nem trago aqui pro perfil. Então se inscreve lá no meu canal e me segue lá no Instagram, me dá essa moral. Meus amigos, pintura vai muito mais além do que um orçamento, do que dinheiro. Não é só o dinheiro, não é só pintar. É respeitar o cliente, é cuidar do patrimônio do cliente. Olha só que sacanagem. Fita crepe da última pintura. Tem que tomar cuidado com quem você contrata, filtra, tenta conhecer o trabalho, pra não acontecer o que aconteceu com o meu cliente. Olha só, retirei tudo. Meu cliente falou, vê pra mim por gentileza, minha luminária, porque eu acendi a luz ontem à noite, quando eu cheguei do trabalho, e notei algo estranho. Só que como tava tarde e não deu tempo, pra mim dar uma olhada e verificar. Gente, eu fui olhar, e olha só a situação. Quando eu falo pra vocês, que quando se vai pintar, não é só pintar. É cuidar do patrimônio do cliente. Uma injustiça, olha só, da última pintura que eu encontrei. E eu queria convidar você a entrar aqui na bio do meu perfil, se inscrever lá no meu canal do YouTube, me seguir lá no Instagram. Gente, tem conteúdo exclusivo que eu posto lá no Instagram. Tchau.